Oi gente, eu sou a Cassia do blog Meu Mundo Criativo e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre faculdade. Bem, eu decidi falar e gravar sobre isso porque esses dias eu vi um post falando do curso, né, e eu achei um post meio vago, assim, tava faltando, pra mim, né, que tô cursando, eu tô no sexto semestre, eu tô no segundo semestre, no terceiro ano, então eu tô terminando, tem mais um ano, eu achei que faltou informação. Então, o que que eu fiz? Eu fui nos meus grupos, né, do Facebook, perguntei se elas acharem interessante eu gravar um vídeo, né, fazer um post sobre o curso e, né, joguei acho que nos quatro grupos e teve um grupo que teve uma aceitação boa, que teve meninas que começaram a mandar já perguntas, tudo, eu ia pedir isso depois, mas elas mandaram perguntas. Então, aqui tem dez perguntas do grupo e uma do Felipe, que tá atrás da câmera, que, então, eu vou responder pra vocês. Tem uma menina, a Anne Caroline, que mandou sete perguntas, então, vamos lá, um ao sete. É a Anne. Anne, obrigada, tá? Então, ela, a primeira pergunta, precisa de uma câmera boa pra fazer a publicidade? Não, né, eu ganhei minha câmera, que é uma Nikon, que tá guardado, ganhei ela esse ano, vinha com o terceiro ano já, e quando eu precisava na faculdade, eles mesmos disponibilizam no laboratório de fotografia. Então, ó, pelo menos no meu curso, na minha faculdade não, mas acho que isso vale pra outras. Pergunta dois. Quais materiais precisa ter pra iniciar o curso? É, boa vontade. Não sei o que aconteceu, não tem que ter material nenhum pra fazer o curso. O que é, Fê? Caderno. Ah, tá caderno. É que eu nunca levei caderno, eu sempre levei folha e lápis. Entendeu? Enfim, se for material, tipo, específico do curso, não precisa. Porque quando eu tiver aula de fotografia, eu usei a câmera de lá, tanto essas digitais como analógicas, quando a gente precisou gravar vídeo, foi com câmera de lá, então, pelo menos pra mim, eu não precisei de nada. A terceira, eu não entendi. Precisa de ser pra fazer a faculdade, eu fiquei meio... Eu não entendi essa pergunta, hein, desculpa. Quatro. Qual área eu planejo seguir depois que se formar? Eu... Depois que eu me formar, eu pretendo fazer ou jornalismo ou rádio e TV. Então... Mas caso eu não faça nenhuma das duas e eu trabalhe numa agência, né, que o meu sonho é a DM9, o sonho da minha vida é trabalhar na DM9. Eu vou lá, vou lá um dia visitar, mas tudo bem. É... Eu quero trabalhar mais em parte de atendimento e planejamento, né, que depois eu vou ficar mais ou menos. Pergunta 5. Fiquei sabendo que é bom você já ter uma noção em Photoshop e outros editores do Adobe como Premiere. Isso é verdade? Não. Quer dizer, sim e não. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum do Photoshop. Eu achava Photoshop um bicho de sete cabeças e não sei o que. Aí eu tive matéria de produção gráfica, design gráfico, e nisso o meu professor ensinou a gente a mexer... No Photoshop, né, que é pra edição de fotos, tratamentos, você pode criar artes no Photoshop. E o Illustrator, que é um programa pra ilustrar, que eu também já criei artes no Illustrator. Na matéria de rádio, a gente aprendeu a mexer no Audition, que também é da Adobe, que é um programa pra editar áudios. Agora, na matéria de TV, a gente não é... Acho, espero, Fabinho, me ajuda. A gente vai mexer com o Premiere, que também é do Adobe, né. Eu queria já estar aprendendo a mexer no Premiere, mas ainda edito nos vídeos no Vegas. As pessoas esperam aprender. Pergunta... Depois de formada, precisa de algum documento para poder exercer a profissão? Não, que eu saiba, não. Ninguém nunca falou nada disso. Eu sei que pra jornalista, sim, precisa do registro de jornalista. Mas pra publicidade, acho que não. Ninguém na faculdade nunca falou nada, nenhum professor. Bem, pergunta sete. Então, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada pelo meu curso. E aqui onde eu moro, no Vale do Paraíba, é uma área que tá crescendo ainda. Parte de publicidade, agências, essas coisas. Então, pra mim, até tive que procurar estagio esse ano, foi mais difícil. Que eu faço estagio não remunerado, porque foi o único que eu achei. Que é muito difícil. Desenho gráfico, você pode dar aula, você pode ser autônomo, fazer frígola. Você pode trabalhar em diversas coisas, né? Então, eu não acho mais caça, não. Agora, pergunta oito, da Sueli Oliveira. Obrigada, Su. Tô fazendo engenharia e penso em fazer publicidade depois. Quantos anos de curso? Eu tenho um amigo no curso que vai fazer o contrário. Eu tô fazendo publicidade e depois ela pretende fazer engenharia. Mas publicidade são quatro anos, bacharelado de quatro anos, que são oito semestres, né? Eu tô no terceiro, com a graça do bom Deus amado. Pergunta nove, a Duda Batista. Muita gente fala que publicidade é uma área que tem muitas saídas. É verdade? Como é o curso assim, mais ou menos? E você se deu bem? Como eu falei, publicidade dá um leque de opções pra você trabalhar. Você percebe isso nas matérias que você tem. Porque eu já tive matéria de história da arte, fotografia, rádio, design gráfico, produção gráfica, criação, redação, direitos de legislação. Eu já tive matéria que você fala assim, gente, por que que um de vocês? Mas aí você vê, né, que tem diversas áreas. Como é o curso? Bem, eu vou contar a minha história de como eu escolhi publicidade. Que daí eu vou falando do curso. Um belo dia, minha tia chegou aqui em casa e falou assim, vamos fazer vestibular na Yanguera, que é onde eu estou. Daí minha mãe falou, ah, não tem como fazer isso aqui. Daí minha tia falou, ah, vamos fazer pelo FIES, ela explicou tudo. Aí eu fui procurar um curso aqui em Tabaté, que é onde eu estudo. Tem duas unidades na Yanguera. A unidade 1 tinha. Enfermagem, fisioterapia, RH, serviço social. Tinha outros cursos lá. Nada a ver comigo, eu detesto sangue. Eu não tenho paciência pra explicar as coisas. Atendimento ao público, assim, não ia dar certo. Aí, fui na unidade 2. Engenharia. Engenharia, engenharia. Engenharia civil. Engenharia elétrica. Mecatrônica aqui em engenharia. Engenharia de controle de automação. Aí tinha também ciência da computação, que é o curso que o Felipe, meu namorado, faz. E na época tinha pedagogia e a pós em Marte. E tinha publicidade. E eu já tive vontade de fazer curso técnico de Marte. Então, vamos ver, né? Aí tinha, ó, fotografia. Fui ver as matérias. Fotografia, faz. É aqui, mano. Porque eu amo fotografia, sempre gostei. Eu tenho, tanto por parte de pai, como por parte de mãe, eu tenho tio fotógrafo. Então, tá no segue. Fiz a inscrição, fiz a prova agendada. Não fiz o estibular tradicional, isso é uma frustração da vida. Passei, logicamente. Comecei o curso. Aí veio a história da arte. Que até hoje eu não sei onde eu vou usar isso, mas tudo bem. Teve fotografia, que foi o meu objetivo. Eu detestei as aulas, né? Vai fazer o quê? Aí, no primeiro ano, é mais geralzão. Que é ali que eles começam a filtrar quem realmente quer aquilo. Contanto que, nossa, minha sala era lotada. Lotada. Acho que tinha quase 100 pessoas na minha sala. Hoje em dia, deve ter umas 50. Ou menos. Estou olhando no 50. No primeiro ano, é mais geralzão. Agora, no terceiro ano, que eu estou tendo mais específico. No segundo ano, foi quando eu me apaixonei pela área que eu troquei de grupo. Que no primeiro ano, eu matava a água. Meu grupo não queria fazer nada. Então, não foi no primeiro ano que eu fiz isso. No segundo ano, eu troquei de grupo. Aí que você começa a trabalhar a mesma parte de publicidade. Agência, você tem criação, produto, gráfica. Você tem design gráfico. A gente chegou, foi numa gráfica, aconteceu a gráfica. Foi que eu me apaixonei. Eu tive redação publicitária. Que é uma coisa que eu adoro também. Que eu adorei. Tive criação publicitária. A redação e criação publicitária. Que a gente trabalhou mais a parte teórica. E quando a gente foi para a criação somente. Aí foi a parte mais prática. Tive... Deixa eu pensar. O que eu tive no segundo ano? Eu não lembro tanto que eu tive no segundo ano. Ah, e uma coisa que eu me aguentos estudos aqui. Eu acho interessante. A gente, porém, não... Não é que não foi interessante a aula. É muita... Ai, meu Deus. Acaba logo. Que a gente estuda muito o consumidor. Que eu tive estudos de comportamento do consumidor. Estudos de comportamento do consumidor. Estudos de comportamento do consumidor de massa. Tive... Ai, tive tanta teoria. Agora eu vou lembrar todos os nomes. Mentira, eu tenho os nomes escritos. Eu vou dar uma pausa que eu vou pregar as nomes. Estão aqui todas as matérias que eu tive. Estou tendo, né? No primeiro ano, vou falar mais de erosão. Tive História da Arte. Estudos de Comunicação. Leitura e Produção de Textos. E Desenvolvimento Pessoal e Profissional. E Aplicações em Publicidade e Propaganda. Primeiro semestre. Segundo foi... Fotografia. Estudos de Comunicação de Massa. Conceitos de Processos em Publicidade. Ai, no segundo ano. Tive Criação Publicitária. Design Gráfico. Estudos de Comportamento do Consumidor. Quarto semestre. Criação e Redação Publicitária. Pesquisa de Mercado. Pesquisa de Comunicação. E Produção Gráfica. Esse ano eu já tive. Administração de Marketing. Porque Publicidade de Marketing está ali. Na verdade, a publicidade é uma ferramenta do Marketing. Gestão de Marcas. A matéria que eu... Quando eu vi, eu falei, amém. Essa matéria chegou. Que foi rádio. Linguagem de Produção em Rádio. Ainda foi com um professor que eu adoro. Aquele amigo meu. Promocer Merchandise. Esse semestre eu estou tendo. Produção e Linguagem de TV. Mídia. Que eu estou até fazendo um resumo. Livro que eu uso de mídia. Planejamento Estratégico de Marketing. Que é uma coisa chata. Propaganda Política. Tecnologias de Informação e Comunicação. Não é isso que eu me fiz esse trabalho. E eu estou tendo uma agência experimental aqui. Agora eu vou começar a trabalhar como uma agência mesmo. Rumo ao TCC. Hashtag rumo ao TCC. Seven com o TCC. Aí o ano que eu me botei. Administração de Agência. Competência Profissional. Eu acho que saiu essa matéria. Comunicação Digital. Acho que essa também saiu. Ética Profissional. Planejamento de Marketing e Comunicação. Aí no último semestre vai estar lá. Eu falo assim. Jesus. Dá meu diploma logo. Senhor. Não aguento mais. Tem direção e finalização de artes para meios impressos. Eu estou achando que mudou o meu curso. Tudo bem. É. Direção e produção em rádio e TV. E planejamento de mídia. Estou estranho porque eu já estou vendo isso agora. E olha que bonito. Olha o Jimmy. Jimmy, Jimmy. Esse aqui é um evento que teve na minha faculdade. Que foi Semana da Comunicação e da Arquitetura. A cada dia era uma sala. Né. É. Teve o concurso aqui, ó. Talento da Publicidade. É. Esse concurso basicamente é assim. Você. A gente. A apresentação que é quatro categorias. É. Fotografia. Jingle. Vídeo. E não lembro o outro. E agência do ano. Então a gente apresenta os trabalhos. Eles são selecionados. São julgados por profissionais da área. Ganha treino. Foi uma coisa legal. Que é uma coisa bem interessante na publicidade. Que é que você não tem rotina. Eu particularmente acho que não tem rotina. Mesmo que todo dia eu vou para o mesmo lugar. Trabalho mesmo no escritório. Vou para a faculdade. Vésimas. Mesmas pessoas. Todo dia. Mas cada dia tem uma coisa diferente. Então voltando as perguntas depois. Essa resposta gigante. Pergunta nove. E se eu me dei bem? Eu. Acho que sim. Porque tem tanta gente na minha sala. Que precisava de estágio. E não achou numa agência. E eu não estou na agência. É praticamente um estúdio. Porque a gente está começando agora. Então. Eu considero que eu me dei bem. Por enquanto. Porque já estou trabalhando na área. Pergunta dez. Quais são seus projetos para depois do curso? Eu falei que um dia assim na minha vida. Vou trabalhar na DM9. Meu líder está trabalhando. Que? Ai. Ridículo. O Felipe está fazendo assim. Atrás da câmera. A gente vai casar um dia. Um dia. Está aqui há uns cinquenta anos. Tá? Não sei. O meu objetivo é até o Fita Vida. Não sei. Porque é muito difícil. Eu não quero trabalhar na agência. Mas eu. Tu não fala. Ai. Não quero trabalhar na agência. Não quero trabalhar na agência. Eu quero trabalhar na agência. Eu acho interessante. Se não. Eu vou para a área de jornalismo. Que é o que eu quero fazer depois. Que é uma área que eu gosto. E escrever. Trabalhar na arte. Parte de jornalismo e escrita. Então é isso. Trabalhar na parte de jornalismo e parte de escrita. Se não der certo. A agência. Agora. A pergunta da pessoa. Eu vou estar atrás da cama. Faz assim. Marca a mãozinha. Esse ser aqui. Dentro da minha vida. Ele perguntou. O que me surpreendeu mais positivamente e negativamente? No curso. Né. Deixa eu perguntar. O que me surpreendeu positivamente foi... As opções. Gente. A área de trabalho. Que publicidade não é só criação. Todo mundo fala. Ai, publicidade. Vou criar o comercial mais foda do mundo. E vou ganhar um leão de ouro. Não. Eu, particularmente, gosto mais de atendimento. Que é... Eu vou... Tenho contato com o cliente. Ou coio as informações, né. Faço. Ele... Passa o que ele quer. Monto o briefing. Passo pra... Pro povo. Mas pro resto do povo. Aí, acho que vem mais a parte de planejamento, né. Que daí você pega o briefing. Você vai ver o que precisa. Daí você vai pesquisar. Aí, quando você tiver uma ideia pronta, né. Que vai pro brainstorm. E você vai pra criação. Nananana. Até o cliente. Você manda pro cliente falar. Mas... Altera a cor. Aí, volta. Mas... Acho que é isso. O leque de... Opções. De... Trabalho. E que é uma área muito legal. Não esperava que eu fosse gostar. Tanto de publicidade quanto eu gosto. Que eu sou... Eu, Felipe, sou mais do que ninguém na vida. Que eu sou apaixonada pelo meu curso. Eu amo fazer publicidade. E o que me surpreendeu negativamente. É de mais particular. É... Eu... Esperava... Que o meu curso tivesse mais coisas. Tipo, a grade dele fosse um pouco melhor. Então... É particular porque eu tô falando pra minha faculdade. É... Que tem um... Eu tenho uma amiga minha que faz publicidade em outra faculdade. Estava até mesmo. E... Ela tem matéria. Tipo... Mais matéria do que eu. E eu fico meio... E tem dia que eu saio da aula cedo. Eu explico a puta da vida. Né. Eu achava que devia ter mais... É... Como que eu falava? Eu não sei. Eu queria que tipo... Todo dia a gente tivesse aula... Tipo, até... Tal hora fosse... Sei lá. Tivesse uma matéria aprofundada na publicidade. Porque o meu professor de mídia... Ele disse... Ah, agora vocês vão mesmo começar a estudar mais específico. Antes vocês estavam estudando só geralzão. Ela fica assim... Como assim? Mais específico. Porque eu achei que eu já tava estudando desde o ano passado. Não, não. Vou começar agora. Nos três últimos semestres. Mas... Enfim... É isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Tô com a longa mão. Tô fudida. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem... Deixar nos comentários. Ah, obrigada. Facebook. Você pode deixar nos comentários o post do vídeo. Ou mandar por e-mail. Vou deixar o e-mail aqui embaixo. E... Se você gostou, clique em gostei. Né? Compartilho no Facebook. Pra quem quiser saber mais sobre publicidade de propaganda. Espero que vocês se inspirem. Que vocês queiram fazer comunicação. Porque comunicação é vida. Boa publicidade. Humanos é amor. Não é igual às atas. E não adianta você sacar a pimenta uma assim. Que eu sei que você é de exatos. Humanos é um pofão, ó. Você gosta mais do meu grupo do que do seu. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.